Fala galerinha, beleza? Dando prosseguimento ao nosso Direto ao Ponte Preventiva, vamos falar hoje sobre testes diagnósticos. É importante vocês entenderem que a definição de teste diagnóstico nada mais é do que método, um método, né, ou métodos mais do que um utilizados para obter diagnóstico com a precisão fundamental, cuja precisão é fundamental, ou seja, é o método que você utiliza para aplicar determinado diagnóstico, que há uma boa precisão ali. E a gente, ao longo da faculdade, estuda principalmente quando vai falar de clínica médica, cirurgia, IPED e tudo mais, determinadas doenças existem métodos diagnósticos, e aí em cima desses métodos existem diretrizes, existem classificações, existem scores, existem adiamentos, existem exames de imagem, existem exames laboratoriais, existem achados do exame clínico, que fundamentam aquele diagnóstico, e aí a gente estuda muitas vezes a aferição da pressão com o esfignomanômetro, na posição lá determinada, em duas aferições, em dois membros diferentes, intervalos, tempo e tal, não sei o que, é suficiente para fechar o diagnóstico de hipertensão num paciente que tem fatores de risco para tal, com a história clínica para tal. Esse método diagnóstico, ele precisa de uma validação, não surgiu do nada da cabeça de alguém, alguém parou para estudar esse método de diagnóstico e percebeu que ele é um método eficaz, eficiente, útil e acurado para dar o diagnóstico e classificar o paciente na sua hipertensão, caso haja. E aí, quais são as propriedades que o estudo tem que ter para ele ser bom? Primeiro, o primeiro critério, a primeira propriedade é a sensibilidade. O que significa sensibilidade? A capacidade de um exame dar positivo naqueles pacientes que têm a doença. Significa dizer que todo positivo tem a doença? Nem sempre. Mas, muito provavelmente, quem tem a doença vai ter dado positivo. Percebeu a jogada? Por que eu não falei que, com certeza, quem tem a doença vai dar positivo? Porque os exames, raramente, não me lembro de cabeça agora, um exame, que seja 100% acurado para a sensibilidade. Tem uma sensibilidade de 100%. Já tem estudos de 90%, já tem exames que são 99,9%, 98%. Talvez os exames 100% são aqueles anatomopatológicos, por exemplo, biópsia, que ele já dá o resultado, de fato, daquela doença. Aí não tem confusão, né? Cultura, por exemplo, urocultura, para diagnosticar a infecção urinária, no método adequado, a sensibilidade é, eu diria que quase 100%. Então, é o exame que dá positivo, só que, quando ele dá positivo, ele está pegando os doentes e não doentes. Se ele pega uma quantidade boa de doentes dando positivo, é um exame sensível. E aí, por ele pegar também pacientes que não têm a doença e dão positivo, ele não é útil para você confirmar um diagnóstico. Ele é útil para você triar, ou seja, na população geral, quem é que tem uma probabilidade de ter, ou esses aqui têm uma probabilidade alta de ter. Então, vamos aplicar esse exame. E se der positivo, a gente faz outro estudo para confirmar. Se der negativo, é porque dificilmente ele tem. É o exame com alta sensibilidade. Então, exames com alta sensibilidade, eles têm uma chance pequena de dar falso negativo. Quem deu negativo dificilmente tem a doença. Mas existe uma chance alta de que haja um grande número de falso positivo, de quem deu positivo e não tem a doença. Já a especificidade, ao contrário, é a capacidade de identificar quem realmente não é doente. Ou seja, é a capacidade de um exame dar negativo e, de fato, ele está certo. De quem é negativo nesse exame, não tem a doença. Mas quem é positivo, eu não sei. Entendeu? Então, é um exame utilizado para confirmar. Se você aplicar um exame altamente específico e der negativo, dificilmente aquela pessoa tem a doença. Certamente ela não tem. Diferente do sensível, que negativo não afastou. Mas o positivo confirmou e o específico é o contrário. Então, exames altamente específicos, eles tendem a ter um grande número de falso negativo, mas um baixo número de falso positivo. E quem é negativo, está pegando. Mas há os negativos que são falsos. Tá bom? Já um baixo índice de falso positivo. Porque se deu positivo nesse exame, certamente a pessoa está com aquela doença. Por isso, ele é utilizado como método confirmatório. E o valor preditivo de um determinado exame é a capacidade dele predizer que tem ou não tem determinado agravo. E aí o valor preditivo, ele pode ser com base na probabilidade pré-teste, ou seja, na prevalência. Se naquela região há uma prevalência alta, ou seja, de casos de sarampo, o exame que vai aplicar o diagnóstico naquela população, ela tem uma probabilidade pré-teste alta. Significa que há uma chance muito grande daquele exame dar positivo naquela população. Qual é a capacidade que ele tem de dar positivo para quem realmente tem e negativo para quem realmente não tem? Então, envolve probabilidade pré-teste. E probabilidade pós-teste, aí sim, é o valor preditivo em que a gente vai avaliar. Se o valor preditivo é positivo, é a capacidade de predizer quem tem e o valor preditivo negativo, capacidade de predizer quem não tem. E aí significa que sensibilidade e especificidade não são afetados pela doença. Ou seja, o fato de termos mais ou menos pessoas doentes, determinada doença em uma determinada região, não afeta a sensibilidade e especificidade de um exame. Diferente do valor preditivo, que como ele lida com prevalência, ele sim é afetado pela doença. Então, se uma população tem um índice alto de sarampo, o exame confirmatório tende a apresentar um valor preditivo negativo, muito mais alto do que, por exemplo, uma população com poucas pessoas com sarampo. O universo de pessoas testadas é maior, entendeu? Então, perceba que há essa correlação. O valor preditivo é influenciado pela prevalência, sensibilidade e especificidade. Não é influenciado. Já a curar-se é a capacidade de um exame acertar quem tem e acertar quem não tem. Os verdadeiros positivos e negativos. E também são afetados pela doença, porque são afetados pela prevalência também. Principalmente pelo fato de doenças importantes, doenças curáveis, elas tendem a ter uma proporção de acertos cada vez maior. E aí, tabela de contingência é o resumo da aula de hoje. É a partir desta tabela que você vai chegar a todas as fórmulas, a todos os raciocínios em cima da capacidade de um exame ser bom ou ruim em predizer ou não determinada doença. Então, vejamos. Nesta tabela, nós temos o grupo A, que é o grupo de doentes que deram positivo. Grupo B é o grupo de não doentes que deram positivo, que dá um total de x pessoas positivas. Correto? Grupo C é o grupo de doentes que deu negativo. Grupo D é o grupo de não doentes que deu negativo. E o total Y é o grupo total de negativos. Enquanto que doentes, o total de doentes é A mais C, que dá W, e não doentes é B mais D, que dá Z. Os doentes são os verdadeiros doentes e os não doentes são os verdadeiros não doentes. Em cima disso, sensibilidade, vamos raciocinar aqui, é a capacidade de detectar positivo em quem está doente. Ou seja, a sensibilidade é A dividido por W. É o número de positivos doentes sobre o total de doentes. Quanto maior a sensibilidade, maior é o número de doentes que deu positivo. Isso é bom, porque quem estava doente deu positivo, o exame funcionou. Especificidade é o oposto, é o acerto de quem não tinha doença e deu negativo. Então, é D, que é o número de negativos não doentes, sobre Z, que é o total de não doentes. É a capacidade do exame de dar negativo para quem não é doente. Quanto maior o número de não doentes negativos, maior é o número de verdadeiros não doentes negativos. Ou seja, o exame está indo bem em dizer quem não tem a doença. O valor preditivo positivo é a capacidade que o exame acertou nos positivos. Ou seja, quantos positivos são verdadeiros positivos? É A, que é o positivo doentes, dividido sobre X, que é o total de positivos. Então, quantos dos positivos eram verdadeiros doentes? Está certo? Então, o valor preditivo positivo. Quanto maior, maior é a capacidade do exame de acertar em quem é doente. O valor preditivo negativo é o contrário. É o número de verdadeiros não doentes no grupo dos negativos. É D dividido por Y. E aí, é a capacidade do exame de acertar o número de não doentes em uma determinada amostra. Já a curaça é a capacidade de acerto. Então, nessa tabela aqui, quem acertou? O grupo A, que é o grupo de doentes que deu positivo, e o grupo D, que é o grupo de não doentes que deu negativo. Então, é a soma desses dois grupos, que é o número total de acertos, sobre o número total, que é a soma dos quatro ABCD ou W mais Z ou X mais Y. Enfim, não importa. Mas o total de pacientes aqui da amostra, o número de acertos sobre o número total. Isso é a curaça, ou seja, ele acertou. É a capacidade do exame de acertar. Está certo? Em cima disso, sensibilidade e especificidade vão determinar a curácia, enquanto que os valores preditivos vão determinar a confiabilidade. O exame é confiável quando ele tem um valor preditivo positivo alto, ou preditivo negativo alto, quando você quer confirmar ou afastar determinada doença. E aí, uma coisa que as provas... Isso é decoreba, pessoal. Eu vou avisar de antemão que vocês não precisam se matar para aprender isso aqui. Vocês vão ver como é simples e o que a prova cobra, geralmente, é simples. Curva ROC traz a relação entre sensibilidade e especificidade. E é uma forma de você avaliar a curácia. Como é que eu avalio a curácia? Simples. Tudo que está embaixo do gráfico... Está vendo essa linha azul? Toda área que está embaixo dessa linha azul determina a curácia. Toda área que está embaixo dessa linha amarela determina a curácia. Significa que esse exame azul é mais acurado do que esse exame amarelo, barra laranja, como vocês estiverem vendo aí. Está bom? A linha horizontal determina a especificidade, a capacidade de um exame confirmar uma doença ou afastar quem não tem. E a sensibilidade, a capacidade que está aqui na vertical, a capacidade de pegar quem está doente, de dar positivo para quem está doente. O ideal é que o exame esteja mais próximo desse ponto aqui. E de maneira decorável, eu quero que vocês gravem que o exame tem que fazer uma curva mais próxima para cá. Porque aí ele vai pegar o máximo de área possível. Ou seja, a curácia vai ser a maior possível. Lembra o que eu falei? A área da linha verde é menor do que a linha laranja, porque é menor do que a linha azul. Significa que esse exame azul tem uma curácia maior do que o laranja e tem uma curácia maior do que o verde, porque ele está mais próximo da área perfeita, que é um exame altamente sensível, com uma especificidade menor. Então, a sensibilidade e a especificidade vão nos trazer os falsos positivos e negativos. Quanto mais próximo o exame está dessa região para cá, para baixo, maior é o índice de falso negativo. Quando ele está mais próximo da área direita, ele tende a ser um índice alto de falsos positivos. E, obviamente, essa linha vermelha é uma linha que representa a inutilidade, porque aqui está em cima da área 50-50. Sensibilidade de 50%, especificidade de 50%. O que significa isso, Kevin? Significa que um exame que tem sensibilidade ou especificidade menor que 50%, significa que a chance de eu acertar que a pessoa tem a doença é maior tirando uma moeda, que é caro ou coroa, 50-50, do que eu testar o exame. Ou seja, o exame é inútil. Se é mais fácil eu usar uma moeda para saber se você tem ou não a doença do que eu fazer o exame, é inútil eu gastar meu dinheiro e tempo fazendo aquele exame, porque é mais fácil, eu vou acertar mais se eu jogar na moeda do que eu fizer o exame. Então, a utilidade é quando ele é acima de 50%. Ou seja, a sorte, o acaso, não vai ser mais fácil de acertar do que fazer o exame. Tá bom? E aí, o teste é inútil quando ele está na curva reta ou abaixo da reta. Ele é útil quando ele está acima dessa linha reta. E o teste perfeito é quando ele está incluindo essa área toda. A curácia, ela beira ou chega nos 100%. Tá bom? E aí, por fim, para vocês entenderem, as razões de verossimilhança vão impactar e influenciar a nossa análise. Por quê? Ela vai descrever o desempenho do teste. Então, é uma outra forma de eu avaliar a curácia daquele exame. Tá bom? E aí, de maneira resumida, é quão útil ele é capaz de mudar a probabilidade pré-teste. Ou seja, a probabilidade de um paciente, de uma pessoa que mora numa cidade, vamos supor, o índice de adultos jovens em Salvador hipertensos é de 60%. Significa que se eu fizer um exame nele, olha lá, antes de eu fazer o exame, a chance daquela pessoa ser hipertensa é de 60%, correto? Porque na população, 60% são hipertensos. Beleza? Beleza. Então, quando eu faço o teste, eu mudo essa probabilidade. Eu diminuo ou eu aumento? Porque se eu aumentar a probabilidade, eu chego mais perto do diagnóstico. Se eu diminuir, eu me afasto do diagnóstico. Se eu aplico e dar a mesma média de 60%, significa que não me ajudou em nada. Então, é através dessa razão, das razões de verossimilhança, que eu vou aplicar e saber se o teste vai me dizer que eu melhoro, aumento a chance ou diminuo a chance de dar o diagnóstico comparado à probabilidade pré-teste. Então, eu faço a proporção do valor preditivo positivo com o valor preditivo negativo e associo eles dois com a prevalência. E aí, em cima disso, eu vou avaliar a chance, que é a probabilidade de acontecer ou não, ou a probabilidade, que é a proporção da ocorrência e da não ocorrência. É importante saber esses conselhos. E aí, em cima disso, eu avalio se a razão de verossimilhança é positiva, ou seja, houve uma probabilidade positiva, ou seja, eu fiz o teste e aumentou a probabilidade. Ou seja, eu apliquei um índice alto de... Melhor dizendo, eu aumentei a probabilidade ou eu diminuí significativamente a probabilidade. Razão de verossimilhança positiva. O exame mudou, ajudou a mudar a probabilidade pré-teste. Quando a razão de verossimilhança é negativa, eu não consegui mudar o pré-teste. Ele continua próximo ou igual à probabilidade pré-teste. E aí, verdadeiro negativo e falso negativo acabam acontecendo. Bom, por fim, para poder encerrar a aula de hoje, testes múltiplos, eles, na verdade, consistem em aquelas doenças que eu preciso de mais de um teste para dar o diagnóstico. Seja um critério, um exame de imagem, laboratorial, exame clínico, não importa. Eu preciso de mais de um, eu preciso fazer um e fazer outro para fechar o diagnóstico. Tem duas formas. Ou eu faço de maneira seriada, ou seja, eu faço um, depois eu faço outro, depois eu faço outro, depois eu faço outro. Para eu fazer o seguinte, eu tenho que fazer o anterior. E para eu ir para o seguinte, o anterior tem que dar positivo. Aí eu vou para o outro. Faço o outro. Deu positivo, vai para o outro. Faz o outro, vai até chegar no final. E a somatória me dá o diagnóstico. Quando um dá negativo, acaba, interrompe o processo de dar diagnóstico, interrompe essa cadeia, não precisa ir adiante. Então, geralmente, para isso dar certo, esses testes têm que ser muito rápidos. Porque se eu fizer exames demorados, o paciente vai demorar semanas, dias, semanas, até meses para fechar o diagnóstico. Eu preciso de testes que saem na hora, que saem em minutos, ou até horas. Ao longo de um dia, eu vou fazendo esses testes para fechar o diagnóstico. Entendeu? É melhor. Então, acaba que eu consigo ser mais específico, porque eu vou restringindo o meu diagnóstico. Agora, os exames em paralelo, aí eu estou fazendo vários de uma vez. É só você pensar o seguinte, quando é que eu vou precisar fazer vários exames de uma vez para fechar um diagnóstico específico? É quando você está em uma condição que você não tem tempo e que você precisa, de alguma forma, achar esse diagnóstico. E aí, você faz mais de um teste ao mesmo tempo para que basta um deles dê positivo para eu fechar o diagnóstico. Pronto. Todos os outros dão negativo e um dão positivo. Dois dão positivo e três dão negativo. Não importa. Basta um para eu fechar o diagnóstico. Geralmente, isso é num contexto de urgência. Obviamente, ele acaba aumentando a sensibilidade. Eu acabo pegando mais positivos, no caso. Só que é muito útil em situações de emergência que eu vou e ativo para todo lado para tentar achar o diagnóstico de maneira rápida, imediata, o mais rápido possível. Tá bom, galera? Então, é isso no que consiste o teste diagnóstico. Espero que, com isso, vocês consigam ter as provas de vocês e irem bem nas provas da gente aí. Certo, galera? Um grande abraço.